A partir de hoje, os proprietários de cerca de 5 milhões de imóveis rurais de todo o país podem fazer o cadastro ambiental rural. Com isso, vão aderir ao programa Mais Ambientes, que vai permitir a regularização ambiental de produtores rurais com problemas junto ao Ibama. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Os proprietários rurais têm exatamente um ano de prazo. Até dezembro do ano que vem, para se inscreverem no cadastro. Quem vai dar mais detalhes sobre a importância deste cadastro para a produção rural no país é Roberto Vizentim, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Roberto. Roberto, como e quais são os documentos exigidos para o proprietário rural se inscrever no cadastro? Boa noite, Paulo. A forma mais direta e fácil do produtor fazer seu cadastro ambiental rural é aderindo ao programa Mais Ambiente. O programa Mais Ambiente é um programa do governo federal que justamente apoia os produtores rurais, pequenos, grandes e médios, a se regularizarem do ponto de vista ambiental. E ele poderá fazê-lo aderindo ao programa mediante a página do Ministério do Meio Ambiente ou a página do Ibama ou procurando diretamente o Ibama. Mesmo assim, também poderá ter apoio e orientação nos órgãos estaduais de meio ambiente como nas suas entidades representativas, sindicatos, por exemplo, ou cooperativas. Agora, o senhor me falou agora há pouco, antes de começar a entrevista, que esses proprietários rurais poderão transformar as multas que eles receberam do Ibama em investimentos na própria propriedade a partir do momento que regularizarem a propriedade e que aderirem ao cadastro. Essa é uma das vantagens. Existem outras? Existe. Justamente o programa Mais Ambiente, cuja porta de entrada é esse cadastro ambiental rural, ele traz um conjunto muito importante de benefícios para os produtores. Uma delas é justamente essa. Eventualmente um agricultor que tenha sofrido alguma atuação do Ibama, alguma multa, poderá, sim, convertê-la em recuperação do dano ambiental provocado. Mas a principal vantagem é que o agricultor, o produtor, ele sai de uma situação de irregularidade ao fazer essa adesão ao programa Mais Ambiente e passa a ter o apoio dos órgãos ambientais, inclusive, para esse processo de regularização. Ele terá, por exemplo, mais facilidade para obter crédito para a produção, ele poderá também ter assistência técnica diferenciada para recuperar, eventualmente, alguma área de preservação permanente ou reserva legal, assim como terá um maior prazo também para fazer a verbação da sua reserva legal. De tal maneira que há um conjunto de medidas muito concretas, como, por exemplo, ainda, para além das que já falamos, apoio para construção de viveiros, ter acesso a mudas para fazer essa recuperação, de tal forma que os custos que o produtor tenha que assumir para essa ação de adequação ambiental e recuperação dos passivos ambientais possam ser compartilhados e receber orientação por parte do Poder Público. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista.